E aí, mulher! Tá preparada? Hoje aqui na aldo o bonde vai botar na choca! Bota, 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 bota tudo na mechota! Fica com a chota piscando quando o bondo vê bandido Quando o bloco passa ela quer ficar comigo Sabe que esse bonde é chato? É o perigo! Novinha cai pro beco que hoje vai fuder, 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 fuder comigo! Vem fuder, 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 fuder Puder, fuder, 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 fuder! PUNERON PUNERON PAU Hoje aqui na Aldo o bonde vai botar na choca Bota, 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 bota tudo na meçota Fica com a chota biscando Quando vamo ver bandido Quando o banco passa Ela quer ficar comigo Sabe que esse bonde é chato? É o perigo Novinha cai pro beco Que hoje vai fuder, 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 fuder Comigo Novinha cai pro beco Que hoje vai fuder comigo Novinha cai pro beco Que hoje vai fuder comigo Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, fuder Vem fuder, fuder